O Conselho Administrativo da Suframa-Codan aprovou hoje quase 30 projetos industriais que devem gerar mais de 4 mil empregos aqui no Estado nos próximos 3 anos. E olha a expectativa de que cerca de 10 novas empresas se instalem aqui no Polo Industrial. Entre os projetos aprovados na manhã de hoje está a fabricação de medidores de energia elétrica. O investimento será de mais de 11 milhões de dólares. A última reunião do Conselho Administrativo que colocou em pauta 27 projetos. Todos os projetos foram aprovados. Com isso, para os próximos 3 anos, devem ser gerados mais de 4 mil postos de trabalho. Nós precisamos atrair investimentos para cá. Nós precisamos demonstrar os ganhos da Amazônia e lutar para mantê-los. Os projetos aprovados somam mais de 100 milhões de dólares que devem ser investidos na região, valorizando a mão de obra local. A reunião foi presidida pelo Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e também contou com a presença do governador eleito, Wilson Lima. O Wilson destacou os novos postos de trabalho que devem ser criados com as instalações dessas novas empresas. Vejo com muito otimismo, de uma forma muito positiva, e a gente espera que nos próximos anos isso continue acontecendo e aumentando cada vez mais. Outro projeto importante prevê a construção de barcos de alumínio para transporte de pessoas e mercadorias. O investimento é de quase 1 milhão de dólares. Pois é, o governador eleito, Wilson Lima, deve anunciar ainda hoje, por meio de suas redes sociais, os nomes de novos secretários de governo. Ao todo, Wilson já definiu 16 nomes para o secretariado e também para o comando de órgãos. A próxima segunda-feira entra em votação a lei orçamentária da Câmara Municipal aqui de Manaus. São mais de 309 projetos de emendas parlamentares que foram entregues pelos vereadores. O vereador Sassá, da Construção Civil, apresentou cinco projetos de emenda, num total de R$ 485 mil, cota máxima que cada parlamentar pode sugerir. Entre os projetos entregues por ele, a Comissão de Leis da Câmara, estão reformas de praças, centros comunitários e esportivos. E essa verba que eu ensinei vai ser muito boa para a população. E além de ser boa para a população, vai ser boa para o meu segmento, vai gerar emprego para a Construção Civil. Para atender as necessidades trabalhistas dos servidores da saúde, o vereador Wilker Barreto apresentou propostas para a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da área. O presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, torce para que a emenda seja aprovada. Mais de 10 anos nós esperamos que a Censa e a Prefeitura de Manaus execute essa reforma prevista, essa revisão prevista no próprio plano e principalmente resolva a questão dos médicos da estratégia da saúde da família. O vereador que mais apresentou emendas à lei orçamentária foi Chico Preto, do PMN, com 52 projetos. Já os vereadores Dallas Filho, do MDB, o Everton Vanderlei, do PHS e François Matos, do PV, apresentaram apenas uma emenda cada um. Na segunda-feira deve entrar em votação a lei orçamentária municipal. Ficou para o dia 21 a sessão extra, quando todos os projetos pendentes entram em votação. No dia 22, os vereadores entram em recesso e só devem retornar para a Câmara no dia 15 de fevereiro. Lá em Iranduba, a Câmara de Vereadores aprovou a abertura de investigação contra o prefeito Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido. Ele é suspeito de desviar verbas da Previdência do município e causar um rombo de mais de 4 milhões de reais nos cofres públicos. Do lado de fora, confusão. O policial está aqui dizendo que a polícia não trancou a porta. Está aqui a população, aqui, para entrar, só está lá dentro os funcionários da Prefeitura. Eram pessoas contrárias ao prefeito que foram impedidas de entrar na Câmara. Entre elas, a merendeira Rosane Lira, que denunciou o suposto desvio da Previdência. Eu ouvia falar nas redes sociais. Olha, estão descontando e não estão repassando para o empreve. Após muita confusão, Rosane e a advogada dela conseguiram entrar para acompanhar a votação do parecer da Comissão Processante. Após duas horas de um intenso debate, a Comissão Processante pediu a abertura de investigação contra o prefeito Chico Doido. No entender desta comissão, o chefe do Poder Executivo Municipal pode ser enquadrado tanto no artigo 10 como no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Por sete votos a três, os vereadores aprovaram a abertura de investigação contra o prefeito por suspeita de apropriação indébita do dinheiro da Previdência Municipal. A partir de agora, a comissão dará início ao processo de ouvir testemunhas, o processo em si. Temos o período de 90 dias a contar do dia 21 de novembro, para que se conclua este processo de impeachment contra o prefeito. Procuramos o prefeito, mas segundo o secretário da Casa Civil, ele estava nas comunidades. Em defesa de Chico Doido, Marinelso Soares culpou as dívidas herdadas de outros prefeitos e o inchaço da folha, que possui mais de 2.800 funcionários. Ele informou que a solução para resolver o problema será a demissão de servidores a partir do ano que vem. Houve um aumento muito grande de funcionários e a gente está aqui hoje com essa intenção de a gente dar uma nova dimensão, novo planejamento para 2019, mas que nós estamos aqui trabalhando agora para a partir de janeiro já conseguir reduzir, assim de uma forma bem clara para você, pelo menos 20% do pessoal. Essa não é a primeira vez que um prefeito de Iranduba passa por processo de cassação pela Câmara dos Vereadores. Há dois anos, Shinaik Medeiros teve o mandato cassado por fraudes em licitação. No próximo bloco, Câmara de Manacapuru recebe denúncias com pedidos de impeachment do prefeito da cidade. É depois do intervalo.